Os meus caros amigos balançam libra, como se diz no Brasil. Meus caros amigos balancinhas, estamos aqui a falar sobre o 13 de julho e a lua cheia em Capricórnio vai ocorrer nos céus e que para ti vai tocar uma área muito importante que tem a ver com as emoções e tudo aquilo que mexe com as tuas emoções. Como, por exemplo, a tua família, que se disser ou fizer alguma coisa já está a mexer com as tuas emoções. A tua casa, que se aconteceu alguma coisa com ela também já está a mexer com as tuas emoções. Mesmo até a tua pátria pode estar aqui movimentada. E eu quero-te lembrar que tu és uma pessoa que és muito responsável nesta área emocional, ok? Principalmente no que toca a lidar com a família. Tu és uma pessoa que não és muito presente, porque tens uma certa distanciamento, uma certa frieza. Mas quando é preciso qualquer coisa, lá estás tu ali em punho e armas para poder resolver as situações às pessoas. E dás muita importância e sabes que tens que assumir ali aquele papel de autoridade e lá vais tu e resolves as coisas, o que é maravilhoso. No entanto, também tens de lembrar que demasiado peso em cima de ti não vai funcionar, ok? É muito importante que tu te lembres que se tu queres assambarcar muita coisa, se tu queres ajudar, se tu queres fazer, se tu queres tomar conta, vai acabar por ficar demasiado pesado. Então, acaba por não haver esta ligação emocional, verdadeiramente. E isto não é família, isto não é emoção, ok? Até porque tu tens muita tendência em pegar nas emoções e pôr para baixo do tapete, ok? Aquela coisa do, ah, eu não choro, está tudo bem, sou fantástica, maravilhosa, resolvo tudo, ok? E não é bem assim, ok? E esta lua vai-te trazer estas situações emocionais para a tua vida, ok? Vai-te trazer aqui algumas coisas que vão abanar um bocado contigo e que te vão fazer perceber que tu também tens de ser emocional, tu também tens de saber... Repara, eu não estou a dizer para tu dar as parte fraca, não é isso, ok? É tu sentires mais, é tu conseguires criar mais elas de ligações com as pessoas, não só quando é preciso, mas quando te apetece, ok? Mas só por simplesmente usufruir por usufruir. E não só quando é obrigação ou responsabilidade da tua parte, ok? Lembra-te isto que é importante. Vou também tirar aqui uma carta do oráculo da Astrocartomancia, só para percebermos qual é a energia em que tu estarás agora aqui neste 13 de Julho. Os meus caros amigos, balança, libra. Ok, pronto, lá está. Estás a ver bem como parecia. Lá estás tu a fazer tudo pelos outros, ok? A ter que te mexer, a ter que te movimentar, a levar as coisas na frente e a ser tu o líder da família, ou o líder, seja lá do que for que estejas a implicar. Não tem que ser só família de sangue, pode ser família de coração, ok? As pessoas estão próximas de ti. E isto é uma coisa que depois desgasta, ok? Tu acabas por ficar rastros, já não consegues aguentar mais e isto não é bom para ti. E esta lua pode trazer exatamente esta situação. Aquela situação em que tu já passas para os esgotamentos, já não aguentas mais, ok? Então é importante que tu aprendas a acalmar, ok? E a delegar. Deixa que os outros também façam. Não és tu que tens que fazer tudo. Não és tu que tens que assumir as responsabilidades de tudo. Usufrui mais, tá? Usufrui, vai lá, fala com as pessoas porque sim. Não é porque é o aniversário não sei de quem, ou porque é comemoração não sei do que, que tu apareces na família e depois ali a situação. Não. É porque te apetece, é porque tu queres usufruir das pessoas, é porque tu sentes-te bem, ok? Só isto, simples, nada de extraordinário, ok? Eu sei que é um bocado difícil para ti, mas é importante que tu te lembres desta questão, porque esta lua, se tu não o fizeres a bem, ela vai-te obrigar a fazer um bocado a mal. Então pode haver aqui algumas resílias familiares, dificuldades de entendimento, exatamente para que tu tenhas que ir lá e tenhas que dar um bocadinho mais do teu amor, da tua atenção, ok? E isso é uma coisa que, pronto, às vezes pode custar um bocado, ok? Por isso é que tens que ter esta atenção e lembrar-te, calma, ok? Relaxa, aproveita e deixa a coisa fluir, que vai ser muito mais fácil para ti, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia do 13 de julho, os meus caros amigos balançam a libra. Olha, estás a ver, eu já sei o que é que me estavas a dizer. Ah, olha, não posso, porque eu tenho tanta coisa para fazer, que não consigo ter tempo para a família, ter tempo para essas coisas do relaxo. Olha, organiza-te, ok? Organiza-te, é o que diz o Kieran, tá? É preciso que tu organizes, é preciso que tu tenhas ali um bocado de plano de ação, para tu poderes ter tempo para tudo, ok? Tempo para os teus afazeres, tempo para aquilo que é mesmo importante e prenderás para pensar um bocado também nas prioridades, ok? Porque às vezes tu estás a dar importância a umas coisas que, na realidade, não são assim tão importantes quanto isso, ok? E às vezes dedicaste-te um bocadinho mais a outras coisas que não estavas a dar tanta atenção, também pode ser bastante útil. Portanto, organiza-te, planeia bem, para poderes usufruir corretamente desta energia, ok? Maravilha? Não te esqueças também de passar por aqui no dia 20, 21 e 22. Vamos estar a comemorar o Ano da Abundância com a Astrocartomância. Este mês falamos sobre relacionamentos amorosos, é verdade. Vamos ver o mapa astral e o amor e tu tens que estar por aqui, ok? Por isso, aponta já na tua agenda ou então, se quiseres, eu posso-te notificar. Só tens que estar inscrito na minha lista VIP, passas no meu site, anamacieira.com, lista VIP, inscreves-te lá e tens direito a poder então receber um e-mail de lembrança. Entretanto, outras coisas muito fixas que eu de vez em quando também mando lá especial para a minha lista VIP, ok? Então conto contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí